Música Olá, hoje é terça-feira, 25 de março e começa agora o Jornal do FSM. Na edição de hoje você vai conferir. O Museu Gamadece sua ligação com a Universidade. O empreendedorismo em tecnologia de informação gera novas lideranças do FSM. Como está o andamento das obras do Centro de Eventos, um bate-papo sobre transporte público com o professor George Conrad, do curso de História, e ainda a oportunidade do FSM e a previsão do tempo. Música A gráfica do FSM estará fechada nesta quinta e sexta-feira para atendimento externo ao público. O motivo é a impressão de provas do concurso e o atendimento retorna normalmente na segunda-feira. Amanhã, a sessão sindical dos docentes do FSM, Cetufsme, vai homenagear as mulheres de luta. O show Canta América Canta acontece às sete horas da noite na Praça Aldanha Marinho. O repertório inclui músicas latino-americanas que remetem tanto a mulheres simbólicas na luta dos oprimidos quanto a mobilizações mais amplas. A ação acontece para marcar o mês de março, devido ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8. O evento conta com artistas que já são conhecidos, entre os santamarenses, como a Tia Nitâmbara, o Renato Mirail e Janu Berti. A participação especial do evento ficará por conta do professor do Departamento de Ciências Econômicas da UFSM, Ricardo Rondineu. O Museu Educativo Gama Dessa foi criado em 23 de julho de 1963, na gestão do primeiro reitor da UFSM, José Mariano da Rocha Filho. Está localizado no centro de Santa Maria, na rua do acampamento, número 81. E saiba mais sobre o funcionamento na entrevista com a sua coordenadora, Isabel Mariano da Rocha. Olá, Jair. Bom dia. Bom, o Museu Gama Dessa é uma grande oportunidade para quem está vindo morar em Santa Maria, para os estudantes que escolheram a Universidade Federal de Santa Maria para estudar e também para os visitantes. Eu estou aqui com a Maria Isabel Mariano da Rocha, que é uma das coordenadoras aqui do museu e também uma das filhas do fundador da universidade. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Muito obrigado. Isabel, basicamente, como é que começou a história do Museu Gama Dessa? Bom, a história do Museu Gama Dessa já temos em 68. Foi criada em 1968 por o nosso Mariano da Rocha, o reitor fundador, José Mariano da Rocha Filho. E assim, ele era lá no campus. Inclusive, o museu Gama Dessa, ele está lá, tem uma planta dele que nós temos ali, depois vocês até era bom vocês focarem nela, que tem o lugarzinho do museu lá no campus. O meu sonho, o nosso sonho era fazer o museu de ciências lá fora e o de história aqui. Quando é que o museu veio para o centro, aqui para a cidade? Em 1974, nós ganhamos todo o acervo do Vitor Bersani, que o museu, o certo é o Museu Educativo Gama Dessa, e Vitor Bersani da Universidade Federal de Santa Maria, que é todo o acervo da SUCEV, que é um acervo tombado pelo IFAM, que está aqui com a gente. Então, ele está os dois museus em um. E ele veio para cá em 1975. Me parece que 7 de dezembro de 1975. O que pode se encontrar aqui no museu? Bom, aqui é um museu, como a gente chama, de eclético. Ele tem, assim, história, artes e ciências. E para o pessoal que está chegando para os calouros, quem sabe, agora já não tem mais trote, mas eu até ia pedir, fazer um trote, trazer eles aqui para conhecerem a história da universidade, que a nossa universidade é a primeira universidade federal do interior do Brasil. A partir dela, surgiram as outras. Antigamente, as universidades eram todas nas capitais. Aí o doutor Mariano batalhou desde que se formou em 1938 e trouxe a universidade para cá. Então, foi uma luta de anos que ele conseguiu, que é uma coisa praticamente impossível. Na época, o reitor Armando Câmara se demitiu, porque ele não queria, ele achava um absurdo trazer as universidades para o interior do Brasil. E nós somos os privilegiados. A nossa universidade é a primeira universidade federal do interior do Brasil. Já pensou na década de 60, fazer uma universidade aqui e já com tudo, ele já tinha planta ali, 60, ele já tinha aquela maquete com tudo planejado. Já tinha planejado a casa de estudante, que ele fez uma primeiro aqui, depois foi lá. A hospedagem para os professores. É uma história muito interessante. E eu peço que venham aqui, que serão bem acolhidos. Uma história que a gente consegue encontrar aqui no museu. Isabel, é projetos vinculados aqui, enfim, projetos que o museu oferece para a comunidade. Quais são? Agora, a nossa maior clientela são os pequenininhos. Eu sempre digo, eles que trazem o pai e a mãe. Que a gente liga para todas as escolas, né? E nós temos aquele projeto que está bombando, que é A Criança e o Museu. Eles visitam o museu e depois desenham o que eles mais gostaram. Uma coisa que eles adoram, por exemplo, é a carruagem do Manuel Marques de Souza, que é essa carruagem, o primo e irmão do doutor Mariano deu para ele para colocarem lá na biblioteca. Mas aí não quiseram, acharam melhor vir para o museu. E eu fiquei, as crianças adoram a carruagem. Então, eles vêm, desenham a carruagem. Tem ali o casal, os noivos, né? Que é o doutor Mariano e a dona Maria também muito. A sala de palhonto, eles adoram. Então, é assim, tem o quadro ali do Astrogildo, que as crianças também gostam muito. Tem muita coisa, porque tem no Nismática, tem a Cerâmica, a Sala do Índio Sul Rio Grandense. Tem as borboletas ali, eles adoram também. O nosso público são os pequenos, mas agora a gente vai fazer força para trazer os grandinhos, né? Os que estão entrando para a universidade, para conhecerem a história, a luta que foi do Mariano da Rocha para fazer essa universidade. que ele tinha muita paixão por isso aqui, pela sua universidade. Os passeios dele eram sempre lá. E para quem quiser visitar aqui o museu, quais são os horários? Assim, é das 8h ao meio-dia e da 1h às 5h, das 13h às 17h. Sábado não abre? Abre, mas não abre, mas quem quer, a gente atende muitas pessoas de fora, inclusive, Santa Catarina, Paraná, que vem sábado pela manhã que a gente atende. É só agendar. Para quem quiser agendar, então, o telefone é o 3220-9306. Então, fica o convite para todo mundo vir conhecer o museu. Tá. E eu e vói, venham aqui, que nós somos, vocês são a ração do nosso viver, né? Precisamos muito da ajuda de vocês e eu gostaria muito, eu mesmo, de fazer uma visita com eles, com os novos estudantes da Universidade Federal de Santa Maria. Muito obrigada. É isso aí. Voltamos ao estúdio, Jair Alain. Passamos agora a um rápido intervalo. No retorno, saiba mais sobre a cooperação entre empreendedores na área de tecnologia e informação em Santa Maria. Voltamos com o Jornal da FSM. Olha, a área de tecnologia e informação é um campo de mercado em crescente desenvolvimento em Santa Maria região. Para fomentar o crescimento do setor, um grupo de empreendedores se reúne para descobrir e explorar novas oportunidades. Nos últimos anos, o ramo da tecnologia e da informação tem crescido consideravelmente. Institutos de pesquisa revelam que o mercado continua aquecido e com boas perspectivas, principalmente para empresas que atuam longe de grandes centros urbanos. O cenário propicia a criação de arranjos produtivos locais, os APLs. Os arranjos são grupos de empresas que se juntam para fortalecer o seu trabalho. A Incubadora Tecnológica de Santa Maria, localizada na UFSM, é um polo de empreendedorismo local que incentiva o crescimento da área. Muitas empresas que estão aqui na Incubadora Tecnológica fazem parte do Centro Software, um grupo que potencializa o mercado de tecnologia da informação em Santa Maria e região. O Centro Software surgiu em 2009. O objetivo é integrar a cadeia produtiva de empresas que trabalham com tecnologia da informação na região central. Hoje, das 39 empresas que fazem parte do grupo, 10 são da Incubadora Tecnológica. A UIVI é uma das empresas que integra o Centro. Ela surgiu na Incubadora também em 2009 e trabalha com produtos na área da eletrônica embarcada. Alexandre é sócio da empresa e membro do comitê gestor do Centro Software. Para o grupo, o foco do trabalho é gerar mais oportunidades para os empreendedores da região. Existe toda uma conexão de entidades que busca apoio para esse grupo de empresários e todos os empresários da região que se aproximem a obter mais sucesso e gerar mais renda e gerar mais emprego para que a gente consiga também crescer e manter as pessoas que se formam em Santa Maria aqui em Santa Maria e não simplesmente sejam exportadas, como costuma acontecer. Os resultados já estão aparecendo. Só no primeiro mês do ano, foram levantados mais de R$ 1 milhão em oportunidades para os empresários do setor. Outra empresa que também participa do Centro Software é a Delivery Much. Ela trabalha com um sistema de pedidos de lanches online que possibilita diversas opções de cardápios para o usuário com teleentrega. Além de Santa Maria, Pelotas e Passo Fundo também aderiram ao software. Atualmente, 40 empreendimentos estão cadastrados no site. Para o diretor comercial da Delivery, o apoio do arranjo produtivo local é importante para a credibilidade da empresa. Em suma, eles nos auxiliam na questão da credibilidade. Hoje facilita muito estar participando do Centro Software na hora de fazer uma venda para um cliente direto nosso. Auxilia bastante nessa questão. Também auxilia bastante nesses editais de governo para startups. Então, essa base de relacionamento com os empresários que são participantes do Centro Software é muito bom pela troca de experiências que a gente tem com eles. Através do Centro Software, a ideia é gerar mais benefícios para as empresas locais que atuam no mercado da tecnologia da informação. Para conhecer mais o grupo Centro Software, acesse o site centrosoftware.com.br. O Jornal da PSM também traz quadros de informativos sobre diversos setores da Universidade Federal de Santa Maria. No quadro de hoje, a professora do Centro de Ciências Rurais, Neila Richards, comenta sobre a polêmica em torno da adulteração do leite em indústrias de laticínio. Olá, eu sou a professora Neila Richards, do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos e também diretora da Usina Escola de Laticínios. Eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre um tema polêmico, que é sobre a fraude do leite. A fraude do leite, desde quando se sabe que o leite é fraudado? O leite é um dos alimentos mais fraudados, porque ele não é embalado, ele vem da propriedade como leite cru. A primeira fraude que se tem notícia é de 1857. E o que eles colocavam? Água no leite. Continuam colocando, mas agora os fraudadores andam evoluindo nas suas fraudes. E nós, do departamento e mesmo de laboratórios, conseguimos acompanhar um pouco esses fraudadores. O caso da ureia, de maio do ano passado, o que aconteceu? Existem dois tipos de ureia. A ureia, que é dada para o animal na forma misturada na ração, na forma de sal mineral. Essa ureia, ela é cara e ela tem um pouquinho de formol, 2 ppm, parte por milhão. A outra ureia, que é uma ureia mais barata, ela é utilizada no solo, para a proteção da planta. Quantos ppm de formol ela tem? 2 mil ppm. Então, os fraudadores utilizavam essa ureia, que é de fertilizante, no leite. Para que serve essa ureia para nós? Para nada. A ureia é rica em nitrogênio. Ela enganava os nossos equipamentos, porque o nitrogênio é a base da proteína. Então, se dava como proteína uma coisa que não é proteína e que é excretada normalmente na nossa urina. Faz mal a quantidade de formol que tinha no leite? Não, gente. Não faz mal, porque a quantidade era mínima. E esse formol, na caixinha de leite, o HT, ela era degradada. Então, não faz mal nenhum. O outro caso que aconteceu a semana passada, foi o caso das caixas de leite LG recolhidas no supermercado do Rio de Janeiro. O que aconteceu ali? Ali já é outra história. O leite, ele não pode ser muito balançado. Ele não pode percorrer uma distância muito grande. E, de lajeado até o Rio de Janeiro, a distância é grande. Ele perdeu estabilidade. Ele não está estragado. Ele não está fraudado. Ele está sem estabilidade. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês e que é muito importante, nós não podemos parar de tomar leite. O leite, ele contém proteínas que são muito importantes para o nosso sistema, para a nossa construção de células. Nós não podemos parar de tomar leite de jeito nenhum. Temos que escolher melhor só o nosso produto. Muitas vezes, o consumidor compra o leite pelo preço. E é aí onde está o grande problema. Não estou dizendo para vocês comprarem o leite mais caro. Mas estou dizendo para vocês escolherem melhor um produto que tenha qualidade. Um produto que esteja no mercado, atestado a sua qualidade há mais tempo. E isso é fácil de vocês verificarem. É só olharem na internet, no jornal, quais os leites que não estão envolvidos com fraude. Agora, parar de tomar leite, seja ele pasteurizado ou estrelizado, e começar a tomar leite direto de propriedade, direto de leiteiro, vocês podem, até podem. Se vocês conhecerem quem produz esse leite. Se vocês conhecerem o animal que está dando esse leite. E se vocês conhecerem a sala onde está sendo ordenhado esse animal para ter esse tipo de leite. Caso contrário, vocês podem estar tomando um leite de um animal que tem algum tipo de doença. Ou uma simples mastite, mamite, que é pus e sangue. Ou algumas outras doenças que podem causar outros danos no organismo de vocês, como a tuberculose. Então, não parem de tomar leite, mas escolham um produto com qualidade. A Cidufs me está convocando os professores para a reabertura da Assembleia Geral Permanente, hoje, às 4 horas da tarde, em primeira chamada, no auditório Sérgio Pires, prédio básico no campus da UFSM. O ponto único da pauta avaliação sobre indicativo de greve. Vamos falar agora com a repórter Débora Dallaposa, que nos conta qual a previsão do tempo para hoje e para amanhã. Oi, Jair. Novamente temos um dia de nuvens passageiras. A nebulosidade era alta no início do dia, mas o sol já tornou ela mais esparça, né? Agora já temos sol e com isso a temperatura é mais elevada. A máxima é de 27 graus. A previsão é de que não fique muito frio mesmo, mínima de 16. Para quarta-feira, podemos esperar um dia parcialmente nublado, também de sol entre poucas nuvens. A temperatura será alta, mínima de 15 e máxima de 29 graus. Débora Dallaposa com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Pois esta pedra em pó vai se transformar. Você não vê que a vida corre contra o tempo. Sou um castelo de areia na beira do mar. Obrigado, Débora. Seguimos para mais um breve intervalo e voltamos logo mais com mais notícias. Olá, a construção do Centro de Convenções do UFSM teve início em 5 de janeiro de 2009, com orçamento de aproximadamente 10 milhões de reais. O espaço será destinado para a realização de diversos eventos da universidade, especialmente as formaturas dos cursos. Por isso, tem gerado grande expectativa entre a comunidade acadêmica. O Centro de Convenções da UFSM é um espaço projetado para receber até 1.200 pessoas para diversos eventos. Um dos principais objetivos da criação do centro é tornar esses eventos mais acessíveis socialmente. A obra do Centro de Convenções é uma demanda antiga do campus. A necessidade de ter um espaço em que possam ocorrer os eventos de formatura e que também possa dar todo um amparo social e funcional a vários cursos do campus. Então, ele foi pensado de forma a se criar um prédio que atendesse várias necessidades, uma gama ampla de possibilidades de eventos e coisas que possam acontecer ali dentro, o mais completo possível. As obras do Centro de Eventos da UFSM, orçadas em R$ 10 milhões, tiveram seu início em janeiro de 2009 e são amplamente esperadas pela comunidade universitária. O projeto do prédio é uma parceria entre o curso de Arquitetura e Urbanismo da UFSM e a Pró-Reitoria de Infraestrutura, a qual é responsável por acompanhar o seu andamento. Nós estamos aí já entrando numa etapa de acabamentos. A obra já foi, toda a parte estrutural dela já foi trabalhada, já está completa. Então, nós estamos entrando agora nos acabamentos. Temos a previsão, por ser um prédio muito grande, temos a previsão de estar acabando ele no final do ano. O mais tardar, talvez no comecinho do ano que vem, já estaria entrando em funcionamento. A universidade é um espaço repleto de oportunidades de aprendizado teórico, técnico e prático. Seja para alunos, para servidores docentes e técnico administrativo, para a comunidade de forma geral. Para divulgar algumas oportunidades interessantes que estão disponíveis na UFSM, falamos agora com o repórter Felipe Laude. Jair, hoje nós temos três oportunidades para toda a comunidade aqui de Santa Maria e também para os estudantes e servidores, enfim, todo mundo que frequenta a universidade. O programa de educação tutorial da comunicação social da UFSM, o Petcom, ele convida todos para participarem da atividade desta terça-feira. No encontro, vai ser discutido trechos dos livros Medo Líquido e também Amor Líquido, do sociólogo Zygmunt Bauman. A atividade acontece a uma hora da tarde, na sala 4328 do prédio 74C. Estão abertas até hoje, dia 25, as inscrições para o processo seletivo do Programa de Residência Médica do Hospital Universitário de Santa Maria. A inscrição deve ser feita no site ufsm.br.prpgp, no menu Editais e depois no item Editais de Seleção. A prova acontece nesta quinta, dia 27, das 9h até as 11h da manhã, no Auditório Guilherme do USM. Mais informações pelo 3220-8213. E a Clínica de Estudos e Intervenções em Psicologia, que é vinculada ao Departamento de Psicologia aqui da UFSM, está com vagas abertas para atendimento psicológico tanto para criança como para adolescentes e também para adultos. O serviço é gratuito e é voltado também para a comunidade de Santa Maria. As vagas são limitadas e os agendamentos vão começar nesta quarta-feira, dia 26. E os agendamentos podem ser feitos na Clínica, que fica na Rua Floriano Peixoto, número 1750, no térreo do Prédio de Apoio da UFSM. Mais informações pelo 3220-9229. Felipe Laude para o Jornal da UFSM. Está certo. E amanhã, às 9h30 da manhã, ocorre a aula inaugural do curso de dança do UFSM. O evento acontece no segundo andar, aqui da Reitoria, sala 218. E conta com a participação da professora Grazela Rodrigues, do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E na aula estarão presentes os alunos, professores do curso, que começou a ser ofertado pelo UFSM no ano passado. E o Jornal da UFSM fica por aqui. Você pode enviar críticas, sugestões, ideias e matérias para exibirmos aqui no Jornal da UFSM. É só enviar um e-mail para tvcampus15.com ou entrar em contato pelo telefone 3220-8624. Voltamos amanhã, às 11h30 da manhã e com reprise às 7h30 da noite. Obrigado pela atenção e até lá.